Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota, seja bem-vindo ao canal Patrícia Pirota e hoje eu vou falar sobre os livros que eu trouxe da Bienal, os que eu comprei, os que eu ganhei e como foi a experiência da Bienal do Livro de São Paulo de 2014 para mim. Começando pelos livros, eu tinha uma lista de compra com três livros só, era tudo que eu queria da Bienal este ano. Ao contrário do ano passado, em que botei atolada de livros e tinha muitas coisas que eu queria comprar, esse ano eu queria este livro, que era a prioridade da minha lista, que é o Vida Organizada do Thaís Godinho. Quem me acompanha sabe o quanto eu adoro o blog Vida Organizada, o quanto eu adoro Thaís. Thaís é minha musa com relação à organização, minha mestra e tê-la em livro é maravilhoso. Eu já li o livro duas vezes, porque uma eu li para ler mesmo, a segunda eu li para fazer algumas partes, agora eu estou lendo de novo, porque tem umas paredinhas para completar. E eu vou depois fazer um vídeo só sobre ele e sobre como eu me organizo também. Eu gostei muito do livro, porque é o blog da Thaís, eu não vi diferença do texto, do tom. É como se eu estivesse lendo os posts, o que para mim é muito bom, porque eu gosto muito da forma como ela escreve no blog. Eu comprei no stand da Editora Gente, a Tati e a Ju também compraram, a gente comprou junto. É bacana porque ele vem um marcador, ó, eu fiquei com dó de destacar, gente. Quem sabe um dia eu destaco, eu achei legal a ideia, porque ele tem o trequinho, tá vendo, para destacar. Aqui é a Thaís. E essa foi uma das minhas compras, né, é o que estava na minha lista, uma das minhas prioridades e eu consegui. E ainda bem, acho que eu não lembro se foi 20, 15, uma coisa assim. Aí o segundo que estava na minha lista de compras, que também era prioridade, era o Bidu Caminhos, da Graphic MSP, feito pelo Eduardo Damasceno e do Luiz Felipe Garros. Puxa, consegui, só que não na Bienal, que era impossível entrar no stand da Panini. Não, não dava, não dava, assim. Eu também não consegui autógrafo, porque eles fizeram uma mesa de autógrafos do Graphic MSP, que eu tenho todos, inclusive, estão aqui. Esse aqui eu comprei na Livre e a Cultura, do Conjun Nacional, né, depois que saímos a Bienal, eu, a Ju e a Tati fomos à Cultura. Aí eu acabei comprando esse livro lá. É muito fofo, é muito lindo, segue todo o estilo. Sidney Guzman tá muito de parabéns pela distoração de tudo isso. Os artistas também, são incríveis. Esse aqui eu já li também. Depois eu vou falar sobre ele. Então, comprei esse e... Não sei, não lembro quando eu paguei, gente. Acho que foi 20 reais, uma coisa assim. Aí, não estava na minha lista, mas eu acabei comprando. Porque a gente foi ao stand, eu comprei o Porquê Indiana, João, do Danilo Leonardi, meu colega de YouTube, né, que é um fofo. O Danilo... Ah, tem autógrafo. Ah, o Danilo me deu um autógrafo. No stand do editor Agis, porque tava toda a galera. Foi muito bom encontrar vocês, minha gente. Tava o Danilo autografando, uma filha imensa. Muito feliz pelo seu sucesso, o Danilo, você merece. Aí tava o Gabs, a Vitória, que eu consegui conhecer. Gente, a Vitória, coisa fofa. O Walter Tierno, que deu qual eu vou falar daqui a pouco, porque eu comprei o livro dele. Ah, quem mais tava lá, gente? Quem mais? Quem mais? Eu não lembro quem mais tava. Desculpa quem tava, eu não lembro. Minha memória tá uma bagunça. Aí eu comprei o livro do Danilo. É lógico, eu não vou lembrar quanto eu paguei. Acho que 20, uma coisa assim. No mesmo stand da Agis, eu comprei o Anor Deus, no calor da destruição, do Walter Tierno. E para tudo nessa vida e presta atenção neste autógrafo. Sim, isso é autógrafo do Tierno, tá? Ele fez o desenho na hora pra mim, escreveu aqui. Eu tenho o Círio Velho, que eu já devia ter lido há muito tempo. Né, o Tierno me mandou faz tempão. Vou ler, segundo ele, eu vou gostar mais do Anor Deus. Então eu vou ler o Anor Deus primeiro, e depois eu leio o Círio Velho. Também é da Agis Editorial. É um projeto gráfico muito bonito. Eu não li nem o do Walter, nem o do Danilo, mas eu vou ler logo, logo. E aí eu falo pra vocês. A ilustração da capa é do Walter, inclusive, né? Walter queridaço, cara, que pessoa gente boa. Aí, na compra, o Walter me deu de presente o perfume da Vampiro, da Julia Moon, Kaori. Perfume de vampira, a pessoa não sabe ler. Ah, eu recebi isso aqui, que bonito. Veio junto com o livro. Ela autografou pra mim também. Mó gente boa, a autora eu não conhecia, não conheço nada dela, assim. Brigadão, Julia. E aí, o Tierno me deu de presente. Ah, gente, o cara é sensacional, né? O Incol, do Moebius, junto com o Jodorowsky. Que é um quadrinho lindo. É uma obra-prima. O Moebius é um dos maiores quadrinistas de toda a história dos quadrinhos. Esse livro é lindo. Eu não sei nem como agradecer, Tierno, sabe? Muito obrigada mesmo, de verdade. Foi muito legal, assim, nosso papo, nosso conversa, os presentes. Obrigada mesmo. E aí, isso foi no stand da Giz. O que eu comprei foi isso, gente. Eu comprei o Bidu, o Vido Organizado, a Nordeus e o Porquê Indiana João, só. Aí, esses dois eu ganhei de presente. Aí, eu fui no stand da Globo conversar com a Isa. Isa, você é muito fofa, que é quem cuida dos blogueiros da Globo, da Globo Livros. E aí, ela me deu a playlist da minha vida, vários blogueiros receberam, da Leila Salles. Eu ainda não li, não comecei a ler. A gente ganhou também, peraí, eu vou pegar. Saindo de foco, peraí lá. Nesse dia, a gente ganhou também essa eco-bag, mó legal. Olha que bonita. Eu tava usando hoje, por isso que ela tá jogada aí. Obrigada, Isa. Foi muito fofa, por vocês terem dado. Se não me engano, ele veio com o marcador, como se eu não sei onde é que eu enfiei. Porque a pessoa tá super organizada, né? E a Ju me deu. Fazia tempo que ela tinha falado que ia me dar o que eu queria te dizer da Marta. Que era um dos únicos, era um dos únicos livros que me faltava na coleção da Marta. Eu não li ainda. São cartas que ela escreve, assim. Beijo, Ju. Obrigada. E esses foram os livros que eu trouxe da Bienal. Sabe? Que eu comprei mesmo, foram esses quatro. E assim, a Ju já falou, né? Fez um vídeo falando sobre a Bienal. A Tati também já fez um vídeo falando sobre a Bienal. Eu sou a última, é claro. Porque... Eu nem sei o que eu tenho pra falar, sabe? Nossa, a viagem foi mó legal. A gente gravou um monte de vídeos. Vocês podem ver aqui no meu canal. No canal da Tati, no canal da Ju. A gente se divertiu muito. Só que a Bienal em si não foi uma experiência bacana. Tirando as pessoas que eu encontrei. Na época, aí a gente encontrou a galera, nossos colegas do YouTube. Eu fiquei muito triste de não ter ido no final de semana. Que foi o Videl, a Isa, a Vélez, a Mari Gastal. Que eu queria ter conhecido essa galera também. Queria ter estado no bate-papo da Tati com a Pândago, do Garota It. Mas no fim de semana que a gente foi, não tinha quase ninguém. Encontrei muita gente bacana que acompanha o canal. Assim, a Kézia. Beijo. O Kézia foi um dos encontros mais legais que a gente conversa muito pelo Twitter. Ela é muito presente nas minhas redes sociais. A gente bate o papo legal. Ela é muito fofa, muito querida. O Zé também, muito querido. Que é a namorada, Kézia. Um beijo pra vocês. Eu encontrei mais gente. Eu não vou conseguir lembrar do nome de todo mundo, gente. A gente bateu foto. Foi muito lindo. Foi bacana. A Tati foi muito reconhecida. Então, era muito gostoso ver o trabalho dela. As pessoas cumprimentando. As pessoas vieram cumprimentar a gente também. Eu e a Ju. Esse foi um dos motivos pelos quais eu resolvi voltar pro YouTube. Porque eu tava praticamente largando essa vida. Mas eu falei, ah não, vou voltar. É tão legal. E a experiência foi muito boa. Mas tava muito cheio. Eu não sei se tava mais cheio que a do Rio. Tinha muita, muita gente. O que eu não gostei de verdade foram os estandes, tipo, Feirão de livros que tinha, sabe? Porque os livros estavam todos jogados no chão. Você via as pessoas maltratando os livros. E é uma visão que não é legal de ver. Eu acho que assim, essa é a minha visão da Bienal, tá? Você pode ter a sua, diferente da minha. Todo mundo conviver em paz. A Bienal é pra apresentar as editoras pras pessoas que são leitoras. Ou que estão se tornando leitoras. Não é pra ser um feirão de livros. Não é pra ter livro jogado, amassado. As pessoas se pisoteando, jogando comida no chão. Tinha uma área lá, que era tipo um loungezinho, né? Pra as pessoas descansarem e tal. Cara, a galera tava jogando comida lá, sabe? Um comportamento que não é um comportamento que eu imagino que se deva ter. Não tô falando que elas não são leitoras. Por favor, tá? Mas eu acho que assim, a estrutura não foi suficiente pra quantidade de pessoas. Eles ainda não se tocaram. Tem muita gente que gosta de livros. Todo mundo fica aí falando, ah, que ninguém lê no Brasil. Que o país não é o Brasil de leitores. Mano. Claro que é. Tá aí, estão aí as duas últimas Bienais. Pra provar o contrário. É, sim. Tem muita gente, sim. Então a estrutura tem que ser boa. Tem que ser decente. Tem que ser em lugar maior. Tem que ser mais policiado. Porque, pô, vocês souberam o que aconteceu com a Ju. Né? Bombaram o celular. Tinha uma quadrilha dentro da Bienal, gente. Não que a gente queira elitizar a leitura. Né? Até porque ela já foi elitizada durante séculos. Mas eu acho que tinha que meio que separar. Sei lá. Pega aquela... Não que não tenha que vender livro barato. Pô, a gente também vai lá pra comprar livro barato. Embora eu, depois da experiência do Rio, eu tenha descoberto que é muito mais fácil comprar no submarino. Porque eu não preciso carregar peso. Nem pagar excesso de bagagem. É. Mas eles precisam de uma estrutura melhor, eu acho. Sabe? É bacana. É um evento legal. Eu acho que eles devem estar tentando melhorar. Mas eu acho que ainda precisa melhorar a estrutura pra comportar a quantidade de gente que vai. Eu sou a primeira, acho que é isso, assim. Saí de lá muito cansada, muito estressada por causa do que aconteceu com a Ju. Mas feliz ao mesmo tempo por ter encontrado. Triste por não ter encontrado todo mundo que eu queria encontrar, mas feliz por ter encontrado as pessoas, feito contatos, conversado com a galera e trazido meus livrinhos pra casa. E acho que é isso, gente. Obrigada que assistiu o vídeo até aqui. Obrigada quem deu joinha, quem favoritou. Um beijo pra vocês e até mais. Um beijo pra vocês.